Meus amigos e minhas amigas, eu sou Chico do Correio, candidato a deputado estadual. Andei pelo sertão e pelo estado de Sergipe como um todo, ouvindo as necessidades e as ansiedades do nosso povo. Preciso do seu voto, do seu apoio, para ser a sua voz na Assembleia Legislativa. Chico do Correio, com o número 13333, do sertão para Sergipe. Chico do Correio, deputado estadual, 13333. Chico do Correio, deputado estadual, 13333.